Oi, eu sou a professora Zelma e hoje a gente vai ter aula de História. Direitos e Deveres de Toda Criança. O nosso livro, ele começa lá na página 12. Espero que você coloque também e faça junto, tanto a explicação quanto a parte escrita. Ele está dividido em 10 direitos. Esses direitos, eles estão na Declaração Universal dos Direitos da Criança, que é um documento com 10 princípios. Agora você vai acompanhar que eu vou ler os 10 princípios. Acompanha junto comigo. Direito à igualdade de tratamento, não importando a cor da pele, o sexo, a língua ou a religião. Direito à proteção, carinho e a dedicação. Direito a ter um nome e pertencer a um país. Direito à alimentação, saúde e moradia. Direito a receber um tratamento adequado, cuidados especiais se tiver algum tipo de deficiência. Direito a pertencer a uma família. Direito à educação. Direito à proteção contra o abandono e a exploração. Direito a ser socorrida em primeiro lugar em casos de acidente. Direito a crescer e a viver em solidariedade entre os povos. Então, 10 direitos que estão na Declaração Universal do Direito das Crianças. Na página ao lado, essa que está aí ao lado. Ela tem o direito de todas as crianças e está ilustrado para você entender melhor. Respeitar os mais... Direitos não, os deveres. Respeitar os mais velhos. Cuidar dos animais. Manter o seu quarto organizado. Ajudar nas tarefas de casa. Zelar por seus brinquedos. Tratar bem as pessoas. Preservar a natureza. E manter a casa limpa e organizada. Se você, criança, não cumpre um desses deveres, está na hora de começar a cumprir. Tá bom? Vamos virar. Agora a gente vai para essa atividade. Vocês vão fazer junto comigo. O número 1. No local onde você mora, esses direitos são respeitados? Você vai marcar um X em tudo que você acha que está sendo respeitado. Todas as crianças são atendidas nos hospitais? Todas as crianças se alimentam três vezes ao dia? Todas as crianças vão à escola? Todas as crianças têm liberdade de brincar? Todas as crianças não trabalham? É de acordo com o lugar que você vive que você vai marcar um X. 2. Você leu esses direitos. Agora você vai escrever um deles e vai desenhar para a tia. 3. Você vai assinar lá um X nos direitos que você considera importantes. De todos que a gente leu lá na frente, o que você considera mais importante, você vai marcar um X. Virar a folhinha. Número 4 agora. Vamos lá. Leia abaixo os deveres da criança e coloque os números no local adequado. Então, se for respectivo à família, você vai marcar dentro da casa. Se for da escola, você vai marcar, botar o número na escola. Se pertencer aos dois, você marca nos dois o número, tá bom? 5. Leia. É bom ser criança, ter amigos de montão, fazer cruz saltando, tirando as rodas do chão, soltar pipas lá no céu, deslizar sobre o patins. Bem que isso podia nunca mais ter fim. Mas será que criança tem só que brincar? Acho que não, né? Você vai desenhar um direito da criança aqui embaixo. Depois você vai desenhar o que você considera uma criança feliz e amada. Se você se considerar feliz e amado, você pode se desenhar também. Nossa última atividade de hoje. Nas imagens abaixo estão representados alguns direitos da criança. Vamos fazer juntos. Tem o direito a educação. Tem o direito a saúde. Tem o direito a higiene. Tem o direito a amizade. Tem o direito a nacionalidade. Tem o direito a escola. Então, faz capricha, que quando a gente voltar, a tia vai querer ver, tá bom? Faz como se a tia estivesse aí com vocês e fosse corrigir depois. Tchau, tchau, tchau.